Nosso querido jornalista, youtuber, Gustavo Henrique, dando choque da nação, comentou a possibilidade de o retorno de um jogador campeão em 2019, meu amigo Rafael. Trata-se dele, ó, o deus grego, o zagueiro, o homem maravilhoso, o homem que teve a sua bunda sendo mostrada para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, na Flá TV, ele, Pablo Mari, o espanhol, está em fase de possibilidades de saída no Arsenal, pode ser que seja colocado por empréstimo na próxima temporada, e o Flamengo não descarta procurá-lo para saber se existe essa possibilidade de um retorno de Pablo Mari. É lógico, né, Rafa? Eu não vou fazer uma pergunta para você, te perguntando se você é a favor ou contra. Não vou fazer essa pergunta para você, eu não vou. A pergunta que eu quero te fazer é, você já imaginou Pablo Mari e Davi Luiz juntos? Já imaginei, a partir de hoje, quando eu ouvi essa notícia, né, antes eu não tinha pensado nisso, é uma notícia que não tem nada de concreto, vamos ser sinceros aqui, notícia que o Flamengo não descarta a volta desses jogadores. Mas é muito interessante como esses jogadores marcaram época no Flamengo, então toda hora a gente está falando de Jorge Jesus vai voltar para o Flamengo, Rafinha vai voltar várias vezes, cara, a gente fala de, aparece uma notícia, sim, será que Rafinha vai sair do Grêmio, vai voltar para o Flamengo? Daqui a pouco o Gerson também a gente começa a falar isso, e isso é porque esses caras marcaram época no Flamengo mesmo, aquele time de 2019 só traz lembranças boas, então quando você fala em qualquer um desses, é, dá muita vontade de ter esses caras de volta. Pablo Mari no Flamengo, tá, como eu falei, a notícia não é uma notícia em si animadora, eu fico triste pelo jogador saber que ele está há tanto tempo sem jogar, vai fazer três meses sem jogar, um cara que começou bem no Arsenal, tanto que havia algumas cláusulas, né, por minutos que ele jogasse e tal, que foram favoráveis ao Flamengo, porque ele chegou e conseguiu jogar logo, e agora entrou numa fase não tão boa, não vem sendo tão aproveitado. E eu achei interessante, Arthur, que você não citou o Rodrigo Caio, você falou assim, Davi Luiz e Mari, na zaga do Mengão, você não falou um, três zagueiros, por exemplo, você não falou Davi Luiz, Rodrigo Caio e Mari, e eu acho que você está certo, eu acho que você está certo, o fato é que o Rodrigo Caio hoje joga muito pouco, ele é um zagueiro de altíssimo nível, mas é um zagueiro que não jogou metade das partidas do Flamengo esse ano. É um zagueiro que você não consegue fazer planos com ele. Isso aí. Entendeu? Isso aí. É igual aquele casal de namorado, de escola, que se conheceram com nove anos, e aí quando tem treze, namora, entendeu? Aí, pô, com quinze, o pai muda de bairro, de trabalho, e aí os dois se afastam. Aí os dezenove se encontram de novo, e aí eles namoram até os vinte e três. Aí, agora é a família do cara que muda. Aí, aos trinta, eles se encontram de novo, né? Você não consegue falar, agora eles vão casar. Você não consegue fazer plano, que toda hora vai e depois não vai mais. Então, o Rodrigo Caio é esse cara. É esse cara que você fala assim, 2022, Rodrigo Caio, se ele estiver inteiro, né? Então, como fica sempre pairando essa dúvida, será que o Rodrigo Caio terá condições físicas? Eu prefiro colocar, né, Pablo Marim e Davi Luiz nessa dupla de zaga dos sonhos ali. Mas, pô, Rodrigo Caio dispensa a comentagem. Eu não conheci esse seu lado romancista, não. Gostei muito da história. É porque está aqui, ó. Está aqui. Ah, entendi, entendi. Foi algo vivido. Cara, eu acho que o Flamengo tem que pensar em zagueiro para o ano que vem. Obviamente, o Mari supriria muito essa falta. O Flamengo aí, tudo indica, vai jogar a final da Libertadores com a sua zaga ideal, que é Rodrigo Caio e Davi Luiz, mas até três, quatro dias a gente estava morrendo de medo que o Rodrigo Caio estava com o Edeno, jogou contra o São Paulo, saiu no meio do primeiro tempo e a gente não sabia o que podia acontecer e a gente já estava pensando o Gustavo Henrique jogando a final da Libertadores. Nesse ponto. Então, nesse sentido aí que o Arthur falou, daquele jogador que você não tem constância suficiente a ponto de você imaginar o cara fazendo uma temporada sólida, ele tem que no mínimo ser uma boa opção. Ele não pode ser a sua bola de segurança. Então, com a chegada, por exemplo, de um zagueiro do nível do Pablo Maria, a gente estaria mais tranquilo, o Davi Luiz seria jogado para o lado direito, haveria uma inversão de posição do Davi Luiz em relação ao que ele faz hoje, o que para ele é algo muito tranquilo, um jogador que tem técnica, tem versatilidade, é um cara que pode jogar dos dois lados. O Mari, por ser canhoto, é mais lógico que ele ocupe o lado esquerdo, mas eu acho que apesar de uma notícia que não é muito concreta, é uma notícia que faz a gente sonhar. Te anima essa notícia? Anima, cara. Não, a notícia não. Mas o fato especulado, eu gostaria muito de ver o Pablo Marinho de volta ao Flamengo. Ele volta para sobrar de novo, como ele fez em 19 e dessa vez ao lado do Davi Luiz. assim como você, eu acho que ele, se viesse, viria para jogar ao lado do Davi Luiz, né? E a volta de um daqueles jogadores de 2019. Se vier junto com o Jorge Jesus também, aceitamos. Então, assim, eu sei que a gente ainda vai comentar algum dia do Gerson, cara. Já comentamos do Rafinha, já comentamos do Jorge Jesus, comentamos do Mari e não vai demorar muito, a gente vai comentar do Gerson, porque não tem jeito. Mas o Moisés Júnior mandou um superchat falando sobre três zagueiros. Claro que é uma ótima possibilidade, são três zagueiros bons. Escorto. Não gosta não, cara? Não gosto, para mim é retrocesso. Pelo Flamengo não ter alas? Não, para mim é retrocesso. Para mim é retrocesso. Se você bota um cara a mais lá no sistema defensivo, você tem um cara a menos em algum lugar do campo da zaga para frente. E eu acho que a marcação tem que começar lá na frente. Então, eu prefiro dois zagueiros e ter um poderio ofensivo maior, tanto para já marcar sem a bola, para fazer a pressão inicial e recuperar a bola já no campo do adversário. Então, assim, eu acho que três zagueiros é uma coisa que antigamente funcionava muito, né, você trazer o adversário para o seu campo, tirar a bola dele e sair num contra-ataque. Eu não gosto do Flamengo jogando dessa forma. Então, até entendo, né, o Moisés Júnior. Faz sentido para você que concorda pelo que eu entendi. Porque são três zagueiros bons, cara. A hora que eu falo assim, a hora que eu falo Davi Luiz e Pablo Maria, eu não estou criticando o Rodrigo Caio, não. Diga. A gente leu o superchat errado. Sobe o superchat aí de novo, que a gente vai ler com decência. Vamos formar uma zaga com três zagueiros. Mari pela esquerda, Davi Luiz pela direita e Rodrigo Caio no centro, no centro médico. Nós não captamos a sua piadinha. Aliás, fui eu. Eu vou fazer igual o Renato Gaúcho. Eu assumo toda a culpa. A culpa é minha e eu que não li corretamente. Você fez três lives em três dias, não? Pois é, não. A culpa é minha. A culpa é minha. O Jonas Gabriel está lembrando aqui que o Jorge Jesus está jogando com três zagueiros. Realmente, jogava com Otamendi, Veríssimo. Apesar de que eu acho que o Veríssimo machucou. E tem um outro zagueiro que tem um nome engraçado. Bom, não importa. Otamendi? Não, Otamendi, Veríssimo, Bertoggen, eu acho. Não sei. Bertoggen. Vamos lá. É. Eu não acho que necessariamente um time com três zagueiros é um time que vai esperar o time adversário. Mas, com certeza, como falou o Moisés aí, o Rodrigo cai no centro médico. Ali, sim, a gente pode contar muito com ele. Ele vem sendo muito constante, muito regular. Mas, lógico, cara. A gente fala isso aqui. Mas é um cara que, se conseguir vencer esses problemas físicos, é um cara que tem muito futebol ainda. É um cara que a gente tem que ser muito grato a ele pelo que ele fez. Mas, a ressalva é, não pode ser o plano A. Não pode ser o plano A. Ele é um bom plano B. Aí, eu acho que fica de bom tamanho para ele dentro desse elenco. A única coisa que eu entendi é por que o chat está citando times que jogam com três zagueiros como se fosse validar três zagueiros no Flamengo. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que uma coisa é você jogar com três zagueiros no Benfica e na Europa. Outra coisa é você jogar com três zagueiros no Manchester City e na Inglaterra. Outra coisa é você jogar com três zagueiros no Flamengo e no Brasil. Eu acho que para nós... O Felipe Luiz também não é ala. É, não. Eu acho que para nós não serve. Só isso que eu acho que não serve. Hoje, pensando no elenco que a gente tem hoje, se tivesse uma reformulação do elenco, e aí você, sei lá, bota esses três caras aí, o Mateuzinho é o titular absoluto, o Felipe Luiz se aposentou, você trabalha o Ramon para ser um ala, aí pode ser que a possibilidade seja discutida. Agora, com o elenco que a gente tem hoje, igual o Ale Filiu, vai viver com a mesma formação para sempre? Não, ninguém está falando isso. Mas a gente está discutindo hoje. 2022 é praticamente hoje. A gente não sabe quem vai vir ano que vem. Vai ter? Vai ter reforço para o ano que vem? A gente não sabe. Quem vai sair? Quem vai chegar? A gente não sabe. Então, assim, eu acho que é uma análise para ser feita com o elenco formado, Rafa. Se pinta esse Pablo Mari, se fica o Davi Luiz, se fica o... Como é que chama? Rodrigo Caio. Beleza. Aí você se programa, aí você se planeja. Mas hoje, com o elenco que o Flamengo tem hoje, eu não vejo essa forma acontecendo. Nem com o técnico que tem hoje também. Depende muito do técnico. É, eu acho que é por aí, cara. Assim, no mínimo, a gente passa a ter três zagueiros de altíssimo nível. Se os três tiverem à disposição, ao mesmo tempo, o técnico pode pensar nessa situação. E, assim, eventualmente, num jogo que o Flamengo esteja sendo muito ameaçado por cima e tal, como o próprio Renato Gaúcho já fez esse ano. Não que eu ache uma boa atuação, mas ele tirou o volante para botar o Bruno Viana de volante para o Bruno Viana voltar e ajudar na defesa aérea. E você, em certo momento do jogo, ter Davi Luiz, Rodrigo Caio e Mari, pode ser interessante. Mas qual mensagem você leu aí, Arthur, que você gostou? Do Jorge Santos. Vocês não acham que o sucesso do Pablo Mari foi por causa do esquema do JJ, que não deixava ele muito exposto, como o próprio JJ disse, que ele não era um zagueiro rápido? Concordo plenamente. Principalmente porque o Pablo Mari, em raríssimas oportunidades que ele precisava se expor, ele falhava. Teve duas derrapadas do Pablo Mari que, meu Deus do céu, pouca gente lembra. Eu só lembro de duas. Yuri, estamos juntos, Yuri. De boa. Então, assim, eu acho que a formação do Flamengo com o JJ ajudou muito o Pablo Mari nesse ponto. Tanto que a gente vinha falando, né? O zagueiro agora não precisa ser rápido. Ele só precisa ter um posicionamento correto. Ele precisa estar em uma formação adequada. E foi o que aconteceu, né, Rafa? É, com certeza um esquema de jogo que protege a zaga facilita muito. Apesar de que o Pablo Mari também mostrou uma faceta de ser um zagueiro construtor, né? É um cara capaz de fazer inversões, capaz de fazer um passe longo. Isso aí a gente tem que dar. Assim, eu gosto, o que aconteceu em 19, a gente tem que dividir o mérito, né? Muita gente fala isso do Gerson também. Que o Gerson sem o Jorge Jesus não é o Gerson que foi com ele. E eu concordo. Um técnico, ele tem que estar lá pra isso, cara. Pra extrair o melhor que cada jogador tem pra oferecer. Então, eu acho que é meio a meio. Um, porra, vamos dar o mérito pro Mari. O cara fez um ano mágico no Flamengo. Jogou demais. Seis meses. Exato, é. É verdade, não ficou nem um ano inteiro aqui. E para o Jorge Jesus a gente dá o mérito dele. Ele conseguiu extrair de cada jogador o que cada jogador tinha de melhor. São poucos os jogadores que talvez tiveram um momento melhor do que tiveram com o Jorge Jesus. Eu acho que o Arrascaeta evoluiu um pouco. Deixa eu ver se tem mais algum outro jogador. O Arão viveu seu melhor momento com o Jorge Jesus. Eu não estou dizendo que ele está mal agora, não. O Bruno Henrique, o Gabigol. São todos jogadores que viveram o seu melhor momento com o Jorge Jesus. E isso não tira o mérito de cada um deles. E que bom, então, já que você falou, se o Pablo Mari vier, ele traga junto o Jorge Jesus. Que aí a gente arruma de vez aquela defesa lá. Que aí a gente arruma de vez aquela defesa lá.